Me contaram um certo caso Estava me esperando, me mandar este recado Ele queria me matar e jogar no peso arrancado Oh moçada, esse mineiro é apaixonado demais Numa volta de caminho, onde eu tinha que passar Eu escutei uma voz, dizendo pra mim parar Apiei o meu cavalo, e falei pros valentões Acho o quadro muito pouco pra me fazer sombrações Puxaram de suas armas, a fumaça levantou No prazo de pouco tempo, a munição acabou Tantos tiros que me deram, mas nenhum me acertou A marca do meu chicote nas costas dele ficou Estas cobras venenosas que entram na minha estrada Não adianta me dar bode, sai com a cabeça quebrada Sou mineiro do pé quente, de família decidida Não tenho nada a perder, eu só tenho a minha vida Não tenho nada a perder, eu só tenho a minha vida